Jordi coloca só um jogador na barreira, veja aí a preocupação e a marcação na área do Vasco. Renato Cajá, cobrança fechada. Renato Cajá buscando a primeira, agora a bola do Pernambuco. Cruzamento teve desvio e a defesa do Jordi. Primeira vez que consegue chegar aí na linha de fundo o Moisés. Você vê aí, tá voltando o Moisés. 21 anos. Mais uma vez aí a defesa do Jordi. Passa muito na movimentação diagonal. Júlio César acolpou mais o rebote. Ainda do Bahia, no chute do futebol. A produção de governo. Acolpou mais o tiro direito. A bola de sombra do próximo. A bola de sombra. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Jackson! Para fazer a festa do tricolor baiano. Na cobrança do escanteio. A cobrança do Renato Cajá. Buscando a primeira trave. Como já havia acontecido nos outros escanteios. A defesa do Vasco não acolpou. E o Bahia sai na frente na arena continuada. Faz a movimentação. O desvio de cabeça. Não deu para o Jordi. E o Bahia na boa parada. No toque de cabeça. No canto esquerdo do Jordi. Faz 1 a 0. Olha o chute de fora. Muriel! Ederson de cabeça. Jorge Henrique de primeira. Muriel! Spalma coloca para o escanteio. Defesa do Bahia reclamou uma posição ali de impedimento do Ederson. Nenê. Pé esquerdo. Fez a cobrança para a área do Rio. Júnior Dutra. O passe de primeira ali para o Ederson. Abertura pelo lado esquerdo. Chega bem o Vasco. Júlio César no cruzamento para o meio. Apareceu Jackson para colocar para o escanteio. E agora trabalhou bem. Trabalhou bem o Vasco em velocidade. Olha o quarta luz do Júnior Dutra. O passe do Ederson. Chegou bem o Júlio César. Jackson no meio para cortar. Tem o escanteio. O Vasco. Andrezinho para fazer a cobrança de falta. Bateu direto. A defesa do Muriel. A cobrança buscando ali a segunda trave. Promoveram a marcação. A defesa do Bahia. Luiz Antônio. Com uma jogada contínua. Preferiu a tabela pelo meio. Luiz Antônio. O Vasco ainda acredita. Passou ali o Iago Pikachu. Recebeu. Pode bater. Pé direito. Muriel.